salvações sejam bem vindos a mais um vídeo de o world of airships no canal titio titio voltando aos poucos pro ou será que eu vou voltar será que sim será que não eis a questão enfim meus queridos estou jogando aqui com o tier 8 cruzador italiano que tem essa sap munição sap é uma munição que simplesmente causa muitíssimo damage tá principalmente em alguns destroyer zinhos cada salvo de tiro que você dá e se arranca bastante damage e tô jogando a minha conta teste então peguei o navio já tô com um comandante zinho aqui de 19 skills coisas interessantes do navio essa sap que vem aí nos italianos e essa smoke que você utiliza ela enquanto está em movimento por 40 segundos ela fica aí gerando a smoke e você pode estar em movimento e atirando que não é aquela smoke que fica parada ou seja muito bacana o navio eu joguei uma partidinha mas já foi o suficiente para ver o poder de destruição disso aqui e tô jogando com a gel relembrando aí os velhos tempos coisa de 3 4 anos atrás e um prazer ter o agio aqui por aqui e vamos pra lá o agio que deu a dica aqui da linha dos italianos falou até que eu pegar o venezia né que é o tier 10 mas como titio tá aí há muito tempo sem jogar no game vamos tentar primeiro aqui o tier 8 mas ter oito a um tira excelente de se jogar ultimamente e vamos ver o que vai rolar tô indo para ser tem um maluco aí na na linha desse fuxum aí o agio tá você já fica sabendo o que tiver aqui vai morrer cara massachusetts já foi lá para o outro lado show de bola agio que que eu faço para esconder o nome das pessoas e ver o nome dos navios no painel de equipe pelo amor de deus cara não é que nem eu acho não é aperta contra contatado eu acho no outro já é contrata eu acho que não tem essa opção não tem não né enfim vamos lá voando aqui atrás desse chino nome e lembrando aí pessoal que isso aqui tem um torpedozinho de 51 nós com 12 quilômetros de distância são dois tubos de quatro torpedos ou seja só tem quatro pedido aí para cada lado é este nome não é o mais próximo de mim tá eu tenho outro cara ali vindo ali pela diagonal tô detectado sim já soltei vou soltar meu aviãozinho para explotar para mim vou atirar dentro da smoke bonitão e espero que meu avião espote essa porra já vou voltando aqui para não dar merda né cara é só que eu atirei a menos de 8 e ele me viu enfim nossa vamos acabar com o cara meu deus deixa eu atirar seus corpos eu vou falar para vocês pessoal quando eu parei de jogar word of air chips há três anos atrás eu parei porque eu não sentia mais diversão no jogo e fiquei esse tempão sem jogar jogando só o outro né vocês sabem muito bem disso agiu o cara tá aqui na minha frente aqui aonde é que tá aqueles torpedos meu tá é então parei de jogar o ouro que jogando só o outro e cara é a sensação quando você volta com um gamezinho desse e eu tô tô num feeling de jogar jogos mais lentos eu acho que o o ousa é justamente isso né cara eu tô explotado aqui dando lateral caralho tem que me tocar velho senão vai dar merda aproveitar esse aviãozinho cara esse avião é extremamente importante para esse navio tá pra vocês aí a rádio tá onde mesmo gente conta aí no quadrante pra mim eu acho que você já viu aqui tá na minha reta aqui na ponta do meu navio tô indo pra ele acho que eu tenho que lança esse ismo aqui cleveland ele tá aqui ele tá fudido ele tá fudido tá fudido e mal pago nossa quem tá fudido sou eu agiu olha ali é tá bom agiu olha só ele torpedos a bombordo não a porra não ai ainda bem que ele vai 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 esmocar que vai me salvar vai ser a smoke desse cara vai fica na smoke viado isso vai isso apaga apaga ai apagou não deu tempo tô explotado parei hum escapei nossa tô explotado tô fudido tô fudido tô fudido não não tô fudido vai dar tudo certo bom tô explotado mesmo foda-se agiu eu não tive como continuar tá porque é né o smoke volta em 28 segundos vamos daqui pra lá a gente resolve essa parada nossa olha quem vai tomar meus torpedos olha olha só não 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 atira em mim vai vai os torpedinho do titio pegou pelo menos 2 pega 2 pega hein 2 pega agiu 2 pega agiu eu tô ficando velho mas tô ficando bom nisso dessa porra ai puta que pariu lindo garoto adorei cara o feelingzinho desse navio cara o canhão não erra tiro agiu que porra é essa covid vai 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 融os isso agiu aqui ultimamente continua do mesmo jeito né se a gente acertar uma pedra não atravessa a pedra ou tiro né agiu Não, não, ainda não Ainda não? Não chegou esse canhão de atravessar a pedra Continua do mesmo jeito, né? Vai explotando esse Cleveland ai Que nós vamos bater nele até Ele é até mole, porque O que era para ter feito? Era para ter visto Se tinha alguém mirando em mim Uma falta de prática É, estou ferrujadão Mas vai melhorar O time lá não entregou a paçoca Posso ir para o Nuremberg Mas é melhor a gente limpar esse lado aqui primeiro Acho que vai para ir descendo Esse Chinanome vai correr muito Estou pensando em parar de correr atrás dele É, pare da Chase Vou entrar no smoke do meu amigo Aqui Esse smoke do meu amigo aqui Vai parar ou ela fica andando Desse Trento Não, vai junto com ele Ele é calhar Não sei o que essa porra é Deve ser Calhar, calhar Ah, estou na cobra da ilha Ele está de brincadeira comigo Eu vou sapear ele Vou sapear ele É o jeito Nossa Eu espero que esses torpedos não cheguem aqui Vai chegar Não vai Não vai Nem fudendo O cara estava lá na puta que pariu Você me mata do coração seu demônio Eu não faço isso não Ai Brincadeira de susto do caralho Vou soltar meu avião aqui Para ver se exporta alguma coisa Não vai Se peça a bola está levando todo mundo Ele matou dois lá no B O liso é bom que vai demorar Nossa Tolento Você vai ficar de lado com o cara E esse não é o nome aqui Ele está de trás dessa pedra aí Cadê a outro RDF, tá onde? rapaz, ele está na minha diagonal aqui, frente com o meu casco está vendo? estou explotado, ele passou ele está indo para você aí, provavelmente está na sua frente, na sua esquerda esquerda e frente deixa a fumaça para vocês aí boa garoto, linda fumaça eu acho que ele vai tacar a torpeda aqui dentro, nessa fumaça, certeza estou explotado, ele já passou por detrás daquela ilhazinha ali, Agel tem outro dede, o Sinanomi está aqui na minha frente, ele está para cá falando no demônio acho que eu vou dar cabo dele agora quanto tempo de smoke ainda, Agel não sei aqui, isso vai ter crescimento beleza eu vou cair para o Cleaver vou dar um tiro naquele Akizuki não é, a smoke está acabando eu tenho a minha aqui Agel, cuidado com esse Akizuki aí não vai morrer para ele não eu vou tacar a torpeda o Blight Talk nele eu vou rodear nossa, parece um outro PB aqui outro PB do demônio outro PB do demônio estou detectado vou usar meu smoke aqui meteu o pé correu fugiu sucesso continua atirando ai filha da puta para de atirar seus não iria de novo não tinha que ir para velho para velho para velho tira o efeito da bunda agora cortina de fumaça ativa detectado deve ter DD por aqui ai ai meu Deus hoje eu descobri que ninguém gosta de mim nesse jogo contra fornecer o inimigo detectado ataca você vai ter um exercício nossa dei 6k de dano no malucão ali e e e e e e e e e nem fudendo que eu vou atirar em você, para você me matar e o corno ta vindo, corre que o corno da puta ai meu deus e eu não tem mais smoke ai, a minha também já foi a batalha termina em 5 minutos a batalha termina em 5 minutos o cara ta vitrado em mim aqui acho que eu vou morrer, acho que eu morri eu to quase pra cair também ai ebro ah meu deus ele entrou de trás da fumaça todas as estações precisando de disparo de suporte o inimigo esta prestes a vencer batedor detectado foda que eu não dei mais nem smoke consegue deitar o normandia? oi? talvez pelo caso ele ainda tem condições de pegar o b tem que ativar a mão do balarina ele esta indo na direção do botão tudo? não vai pegar não oi? 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 tem que ter sangue frio ai, da pra deitar ele acho que meu torpedo tá meu torpedo vai recarregar já já ué? cadê meu torpedo agil? explodiu explodiu? a 3 segundos ele esta virando tudo é não esquece que tem espote por aproximação a jata vai entrar nele acho que é 2 e meio desse navegador ai Ah meu deus, saiu do range Fudeu a jo Se aproxima da montanha que se espota Tá te ruxando Prouxa, tirou o HE, vai pra cima Alarme de incêndio Problema resolvido Deita ele e a gente tem chance de ganhar Não estou detectando Dois caras melhor em mim O Cleveland O Cleveland é ali O Cleveland é ali Deita ele em uma salva só Deixa os canhãozinhos virarem Ganhou o jogo 20 segundos Partidão Nossa vitória está em vista É Didi, folks É, baby O cara tá te chamando de covarde? É, bem covarde eu sou Tô aprendendo hoje Tô aprendendo hoje Jogar isso aqui, show de bola, bom jogo Cara, bom jogo Pessoal, esse é o Como é o nome dessa desgraça Aqui, Amalfi Eu espero que vocês tenham curtido Esse gamezinho, vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês e até mais